E o nosso corpo não vai ser praquitinho Correio do corpo para o nosso amor E o nosso corpo é minha vida e o meu Olha a minha vida, eu guardo a nossa loucura E o nosso corpo é minha vida 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL